boa noite é assim como prometido pessoal vou gravar aqui uma aula sobre a ferramenta powerpoint lá hoje nós estamos com um participando de um congresso internacional de educação e vou realmente não vai poder ter o encontro nosso encontro presencial aqui online vou fazer a gravação aqui vocês assistem e sexta-feira a gente tem aula normal certo então eu sou a primeira coisa é abrir o powerpoint e no windows 10 e vem aqui onde tem digita aqui para pesquisar e digita o nome do programa powerpoint o powerpoint é um aplicativo que faz parte do pacote office versão que eu uso aqui é a 365 essa versão 365 é aquela versão que você paga uma licença para utilizar durante um ano e sempre fica renovando a versão atual do office é a versão 2019 então essa versão aqui do 365 é uma versão em que dá mais acessibilidade né as pessoas que pagam um valor mínimo né pra ter acesso à licença original do software nessa tela aqui do do powerpoint a gente tem a opção página inicial que é onde você tem acesso a aqui aos modelos a você pode pedir uma apresentação em branco então eu posso pedir um modelo de apresentação com design e também como eu posso aqui vir aqui e abrir apresentações recentemente usadas tá certo e aqui de lado eu tenho acesso a um menu do powerpoint onde eu posso através dele que acesso ao comando novo que é onde eu posso escolher alguns modelos como estava mostrando ali já padrões né se eu escolher um aqui ele já vai iniciar com essa essas texturas esses planos de fundo tá aqui no abrir esse vídeo pra mim abrir um novo documento certo nova apresentação essa eu posso abrir ela procurando arquivos no meu próprio computador aqui ó nesse pc posso procurar na rede caso meu pc esteja em rede ou dentro aqui da nuvem tá certo essa opção conta ele mostra a questão da assinatura do do pacote office informações do usuário tá comentários são pra gente dar um feedback né sobre o office aqui e a opções é pra gente fazer configurações na tela do powerpoint certo essa daqui a gente não mexe tanto tá certo vou cancelar aqui vou aqui em arquivo de um novo plantação em branco começar aqui e o whatsapp porque tá se o pessoal tá mandando mensagem aqui aí vejam só aqui no novo então nessa apresentação em branco tem aqui a tela do powerpoint que ela é bem simples tá ela tem aqui a barra de menus cada menu tem o seu painel bem semelhante as outras versões do do office né não tem seu painel aqui na lateral tem o slides em miniatura que é pra gente fazer a nossa organização e aqui o slide principal o slide nada mais é do que uma folha em branco certo a gente vai mexer muito com esse menu aqui ó esse painel aqui de slides porque aqui eu tenho os layouts os layouts são são basicamente a área de trabalho ou seja o tipo de folha que eu vou trabalhar certo por exemplo eu posso mudar esse layout daqui vindo aqui escolher por exemplo título e conteúdo aí ele vai me dar um layout onde eu posso botar um título aqui em cima e aqui embaixo eu tenho essas opções que são pra trabalhar com a parte de multimídia inserir itens dentro do meu slide certo o que eu quero mexer agora eu vou iniciar aqui uma apresentação de slides primeira coisa que eu faço eu vou vir aqui em design e vou escolher um design para minha apresentação estilo né que fica mais rápido tá escolher esse design aqui esse aqui esse aqui esse aqui é bem simples bem prático certo vou voltar para a página inicial e em seguida eu vou vir aqui ó exibir exibir porque eu gosto de vir exibir porque primeiro eu vou digitar os títulos do meu slide certo certo eu vou clicar aqui ó modo exibição estrutura de tópicos esse modo estrutura de tópicos eu trabalho somente com o texto eu vou clicar aqui vou digitar o título dos meus slides então aqui fazer um tipo por exemplo felicidade felicidade é estar ao lado que você eita é é curtir uma boa música e jogar e e e e e e Pronto, 6 slides, então aqui eu fiz os títulos, certo? Aí aqui eu quero formatar, aí eu já vim aqui, seleciono eles, aqui eu não tenho a opção de formatação, que seria o que? Eu mudar o tipo de letra, certo? Aí eu venho aqui, página inicial, aqui eu escolho a fonte, eu vou escolher um Arial Black, por aqui, então Arial Black. Aqui eu aumento ou diminuo o tamanho da letra, então vou aumentar aqui. No máximo, para um título de slide, seria bom você botar, aliás, no mínimo, um tamanho 40 ou 44, vai depender muito do que você está, botar um 48, certo? Dá a quantidade de linhas da sua frase, certo? Eu vou mudar aqui a cor da fonte, eu vou botar uma, como meu plano de fundo é claro, vou botar uma fonte mais escura, mais diferente do preto, vou botar um vermelho, um vermelho assim, meio escuro, certo? Feito isso aqui, aí eu vou vir aqui em Exibir e vou voltar para o modo normal, vou clicar aqui, aí aqui você vê todos os slides, bem direitinho, certo? Aqui embaixo, eu tenho os modos do PowerPoint também, vou clicar nesse aqui, classificador de slides, que aqui ele mostra os slides de miniatura, aí eu posso fazer isso aqui, mudar a posição deles, e às vezes eu altero, e faço uma mudança, certo? Aí eu clicando aqui, ele volta para o normal. Aí agora, eu vou colocar uma imagem em cada slide, certo? Então, essas imagens eu não tenho ainda no meu computador, aí eu vou pesquisar, eu vou clicar aqui, em Inserir, e aqui ele não tem a opção de pesquisar online, aí eu venho aqui em Imagens, aí tem aqui, Imagens Online, eu nem preciso sair do PowerPoint, basta estar conectado à internet para fazer isso, certo? Olha, pessoal, aí voltando aqui, nessa parte, eu vou digitar o que eu quero pesquisar, certo? Geralmente são palavras-chave, por exemplo, eu quero a frase de lá, estar e ser presente na vida de alguém, então eu vou botar aqui um carinho de felicidade. Felicidade, dá um Enter, aí ele vai mostrar aqui, né, as imagens relacionada à felicidade. Então, eu vou clicar aqui, por exemplo, nessa figura, e vou inserir ela. Aí, para essa primeira frase aqui, vai ser essa imagem aqui, certo? Vou clicar aqui, posso deletar até essa parte inferior. Aí eu vou fazer os ajustes no tamanho da imagem, certo? Vou clicar, vou clicar, vou clicar, vou clicar, vou clicar, vou clicar na outra. Aí a mesma coisa, inserir, imagem, imagem, imagem online, felicidade. Eu também posso simplesmente escolher logo às 6 e depois sair copiando e colando, tá? Para poder descansar embaixo, eu vou procurar aqui, tem alguma coisa relacionada a descansar. e aqui também massa você vê que ele dá também idéias de design eu posso clicar aqui num desse ele já aplica a idéia já facilita a felicidade eu vou lá no inserir ele tá me dando uma idéia design aqui ó deixa esse aqui curtir uma boa música que massa aqui só tem uma boa música só que eu vou pesquisar essa agora tá está ao lado quem você ama e botar aqui felicidade aqui também legal né e que top é essa escolher essa aqui ó aí agora falta só mais um jogar basquete imagens mais online e felicidade basquete deixa eu ver essa aqui né esse cara que ele tá ele tá bem feliz deixar essa ok ou essa aqui ou então um é só que essa daqui tu vê que ele permite ainda colocar tipo uma tabela um gráfico ok só que aqui eu vou vou mudar é a a ordem tipo vou até seguir para ser primeiro que eu posso mexer aqui também feito isso agora terminei minha inserir na montagem agora eu vou determinar aqui a transição eu vim aqui a transições o que a transição é quando um slide vai passar de um pra outro certo aqui eu tenho os efeitos de transição efeitos que eu posso colocar por exemplo o primeiro slide eu vou ter esse efeito e curtindo que massa a ideia dele fazer uma abertura aqui eu posso determinada pra ficar clicando com o mouse ou determinado aqui pra ser automático é só marcar que essa opção e determinar o tempo aqui botar cinco segundos quando eu boto fica aqui a estrelinha eu vou para o outro eu vou botar outra transição aqui tem um dissolver aí ó ficou botar pra esse outro sim após cinco segundos cada um botar nesse aqui tá um barra nesse aqui tá um barra nesse aqui tá um barra nesse aqui após cinco segundos isso é porque eu quero que ele fique automático tá mas é quando a gente tá fazendo no palestra é esses slides tem que ficar com a opção com o clipe do mouse eu vou botar aqui vou botar aqui dividir ok então fiz aqui ó falta só esse cá vou botar aqui galeria após cinco segundos tá então botei aqui a transição outra coisa que eu posso fazer também nos meus slides é botar animações ó as animações elas são colocadas de forma individual portanto eu preciso selecionar o que eu quero que ficou animação por exemplo a palavra que felicidade eu clico nela aqui onde tem os efeitos de animação eu só vou ter opções de efeitos de entrada ênfase tá certo aí eu vou colocar aqui por exemplo é onda pra um texto ver como fica revelar piscar quase não dá pra ver piscar aqui na borda posso também botar aqui ó aumentar ó legal né eu vou pro outro aí eu tenho que selecionar o que eu quero eu vou botar aqui onda e nesse aqui ó surgir surgiu posso aqui ó quando eu escolho alguns eles dão essa opção de efeito para escolher de onde ele vem ó de cima pra baixo da esquerda pra direita tá certo do canto superior tá que eu posso escolher ó tá a isso aqui só tem a frase também botar dividir e aí aqui tem essa frase a frase apagar aí clica aqui e vou flutuar posso escolher a opção de flutuagem esse aqui na frase primeiro e depois bota aqui surgiu daqui pra baixo e no último vou clicar aqui escolher barras e aqui vou escolher flutuar lá pra baixo e aí botei animação eu quero ver como é que tá ficando meu slide eu clico aqui em apresentação e ele vai começar a passar de um pro outro certo deixa eu botar aqui no primeiro faltou uma configuração pra que ele fique automático passando você vem aqui em apresentação de slides aí tem aqui ó configurar a apresentação de slides você vai dar um clique e vai marcar aqui ó repetir a tsc ser pressionada vai dar um ok certo aí clica aqui ó em apresentar e deixa que ele vai começar a apresentação dele vamos ver ele passando tranquilo na hora que eu chegar aí eu dou um tal pra tu por favor então Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, basta salvar o teu slide. Então, arquivo, salvar. Você vem aqui, procurar, que é pra salvar no teu computador, dá o nome à tua apresentação. Vou deixar aqui, salva com felicidade mesmo, em documentos, clique em salvar. Certo? Em seguida, só algumas dicas. Sempre que tu for colocar um texto, no máximo o tamanho desse texto, né? Ser tamanho 28, um texto normal. Títulos acima disso. Pode ser um 32, 44. Nunca coloque slides somente com texto, porque o pessoal não vai querer estar lendo teus slides. Procura ser bem atrativo. Coloca imagens. Tá certo? Também não exagera nos efeitos. Tá bom? Então, gente, ó, é só 20 minutinhos dando essa dica aqui pra vocês, tá? E eu gostaria que vocês fizessem uma pequena apresentação sobre os pontos turísticos da tua cidade. Certo? Eu uso o PowerPoint e criei aí uma apresentação falando sobre os principais pontos turísticos. Certo? E depois eu vou disponibilizar pra vocês, local pra vocês fazerem a postagem. Certo? Sexta-feira eu vou colocar, a gente na aula, a gente vai ver mais coisas que são possíveis se fazer no PowerPoint. Mas esse aqui foi só o básico que dá já pra tranquilo vocês trabalharem. Beleza? Então, pessoal. Até mais e até sexta-feira.